Teve início nesta semana as obras de reforma da estrada que dão acesso à localidade CEL, situada na Ilha Grande. A estrada é vários anos motivo de discussões e protestos por parte dos que habitam as comunidades que utilizam a estrada. O ano passado foi feito, reitado um ano. Foi o ano passado? Foi o ano passado. Agora de novo. Nossa equipe de reportagens esteve conversando com o secretário de infraestrutura do município, o senhor Paulo Henrique Castelo Branco, que explicou que este trecho foi prejudicado pelo impasse burocrático com que fez com que o processo licitatório demorasse além do previsto. A prefeitura se empenhou para tentar agilizar o processo e dar início às obras, que já eram guardadas há anos por esta comunidade. Decorreu um prazo muito longo. Quando a Vodervas finalmente concedeu transferir os recursos para aquela estrada, já tinha sido realizado novamente, porque a gente já tinha notícia de que iam ser liberados. Foi feita a nova concorrência. Nós fizemos um projeto de todas as estradas principais vicinais daqui. Lá do Alto do Céu, do Rebentão, do Cacimbão, do Portinho, né? Mas por hora, o recurso liberado contempla aquela ali. A prefeitura está reformando a estrada com novas camadas de pissarra. Para quem faz parte deste percurso todos os dias, acredita que as melhorias já podem ser facilmente notadas. O motorista Joelson Cerejo faz este trecho há anos e ele acredita que hoje, com o início deste implemento, seu trabalho melhorou bastante, onde o percurso feito por ele antes era de cerca de uma hora, hoje, 20 minutos. Esse percurso aqui, você acredita que melhorou? Muito, muito mesmo. Ficou bom, ficou maravilhoso. E antes era complicado trafegar por aqui? Era uma buraqueira danada, para seguir, tinha que passar direito, agora está bom demais.